Muito bem turma, questão 62 é uma questão que trata de um assunto importante que é você conhecer um pouco sobre a química ambiental, a química do cotidiano relacionado à poluição atmosférica. Ela fala especificamente do smog londrino e do smog de Los Angeles. O smog, essa palavra surgiu inicialmente para designar a poluição que você tinha na grande Inglaterra, na grande Londres, onde você tem a mistura de duas palavras, a gente não tem tradução para a língua portuguesa, smoke, que é fumaça e fogo, que é neblina. Para você ter uma ideia, uma manhã de neblina intensa e de smog intenso, mais de 650 pessoas morreram por problemas respiratórios provocados pelo smog industrial, o smog de Londres. Hoje, um raio de 80 quilômetros do centro de Londres não pode ter indústria que polui a atmosfera com dióxido de enxofre. O carvão tem enxofre como impureza. Quando você faz a queima do carvão, esse enxofre queima também, produzindo o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre na atmosfera já é um poluente importante, ele também pode reagir com oxigênio para produzir trióxido de enxofre. Esses dois gases causam problemas respiratórios sérios e tem ainda mais um agravante que, se isso aí reagir com água, pode provocar uma chuva ácida de ácido sulfúrico. Já no caso de uma cidade quente como Los Angeles, muito carro, o sonho americano, um monte de carros, então você tem lá a produção de dióxido de nitrogênio saindo do escapamento dos carros. Esse dióxido de nitrogênio com oxigênio, essa molécula é uma molécula ímpar, então ela é super reativa. Ela reage imediatamente com oxigênio para formar NO, que também é uma molécula ímpar que pode, inclusive, ser reciclada no processo, reagir com oxigênio para formar de volta o NO2 e produz o ozônio. O escapamento do carro também libera, às vezes, algumas quantidades de hidrocarbonetos que não são queimados, que não sofreram combustão. Então, a reação do ozônio com esses hidrocarbonetos pode gerar aldeides de cetonas. E esses aldeides de cetonas da atmosfera com os óxidos de nitrogênio é que geram os PANS que aparecem na questão, que são os peróxidos de cetionitratos. Então, se a gente compara, nós temos um painel aqui, o smog industrial com o smog fotoquímico, você percebe que a única substância que não faz parte do smog fotoquímico é o dióxido de enxofre. Tá certo? Deixei uma diquinha aqui para vocês. Os óxidos de nitrogênio também são responsáveis por formação de chuva ácida de ácido nítrico. A minha equação preferida para a formação da chuva ácida de ácido nítrico é essa aqui. 3NO2 mais água formando 2HNO3 mais NO. Eventualmente, você vai encontrar uma outra equação em que você vai ver o NO2, que é chamado também de anidrido, nitroso-nítrico, formando o ácido nitroso. Porém, o ácido nitroso, a gente não tem evidências de que ele exista de verdade. Ele é uma substância muito instável, a gente representa com aquele símbolo de instabilidade, que se decompõe formando ácido nítrico. Então, a gente prefere fazer já a soma e apresentar a soma como a equação que vocês precisam conhecer para a produção de chuva ácida de ácido nítrico proveniente de NO2. Tá certo? É isso aí. A resposta da questão, então, era a letra D. Espero que você tenha ido bem. A dica para estudar esse assunto é pegar uma boa referência de química ambiental e ler bem os textos e associar com as substâncias que você aprendeu nas aulas de óxidos, nas aulas de ácidos e de bases. Tá certo? É isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.